E o Brasil chegou até a final, mandou a Argentina e o Peru pra casa mais cedo, mas não teve jeito não. No jogo decisivo do 13º sul-americano de beisebol realizado em Cuiabá e Varzé Grande, a seleção brasileira não aguentou a pressão da embalada Colômbia e perdeu de 6 a 4. No campo de beisebol, centenas de pessoas entre jogadores, familiares, torcedores e amigos acompanharam a grande final entre Brasil e Colômbia. Mas já era meio que certo que o time colombiano ia levar vantagem, devido ao preparo técnico e profissionalismo. Nós tivemos aí a Colômbia, que é um time muito diferenciado em relação aos outros, porque praticamente todos os 20 integrantes da equipe da Colômbia são profissionais, que atuam no exterior, em times dos Estados Unidos, como New York Yankees e por aí vai, Atlanta Braves. Então é um time muito técnico, muito difícil de ganhar, mas estamos aí na final com eles agora. O jogo está ainda no meio, na quarta entrada. E a gente acredita que o Brasil está fazendo uma boa partida, considerando que nós temos um adversário, tecnicamente, muito mais forte. Mas independente do resultado, o presidente da Federação Mato Grossense reforçou que a competição, que tinha sido disputada aqui no país pela última vez há 10 anos, serviu para fomentar o esporte em Mato Grosso, onde existem hoje 14 times oficiais, entre adultos, juvenis e infantis. A análise, o levantamento que a gente faz é muito positivo. Acredito que divulgou bastante o esporte, não só no estado de Mato Grosso, mas como a nível de Brasil. E o impacto que nós tivemos para o fomento desse esporte, especialmente para categorias de base, aqui na região de Cuiabá e Varzé Grande, é de valor inestimável. 200 atletas de 5 países participaram do 13º Sul-Americano de Baseball. Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Bolívia. Foi uma semana de competição e, segundo a organização, o torneio superou as expectativas. O balanço foi excepcional, nós conseguimos realizar todas as partidas. Aqui para Mato Grosso, eu acho que, politicamente, nós estamos corretos em tentar interiorizar o beisebol, tirar do eixo São Paulo-Paraná e trazer para outros estados para divulgar e tentar massificar o beisebol aqui no Brasil. O vencedor do Sul-Americano já garante uma vaga para os Jogos do Pan-Americano de 2015, que acontecem este ano no Canadá.